Eu fiz uma fogueirinha E faz a sorte da beleza que exigia Lá lá lá, eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança, meu amor já me desvia Bia raiou, rastou na areia Minha cereça, João, é o amor Bia raiou, rastou na areia Minha cereça, João, é o amor Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro O barro se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a da levada, a sorte da beleza que exigia Lá lá lá, eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança, meu amor já me desvia Bia raiou, rastou na areia Minha cereça, João, é o amor Bia raiou, rastou na areia Minha cereça, João, é o amor Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro O barro se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a da levada, a sorte da beleza que exigia Lá lá lá, eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança, meu amor já me desvia Bia raiou, rastou na areia Minha cereça, João, é o amor Bia raiou, rastou na areia Minha cereça, João, é o amor Minha cereça, João, é o amor Legenda por Sônia Ruberti